O impacto da maior tragédia ambiental do Brasil provocada por uma enchente tóxica que deixou 19 mortos ainda é visível um ano depois em Bento Rodrigues, enterrada na lama e onde ainda corre água contaminada. A atmosfera em Bento Rodrigues é fantasmagórica e quase ninguém vive na cidade em ruínas, envolvida em uma camada argilosa que adere às poucas paredes que ficaram de pé depois dos 7 milhões de metros cúbicos de resíduos minerais que cobriram totalmente a cidade. Uma das testemunhas da tragédia é Paulo Andrés Mendes, antigo morador. Quando eu cheguei lá, eu subi naquela torre lá, pela estrada lá, tinha fechado o acesso. Aí só tinha acesso subindo, lá no alto nós chegamos na torre, deu para ver o que estava acontecendo aqui. Você só vê poeira. No dia 5 de novembro do ano passado, dois diques da empresa mineira Samarco se romperam, gerando uma onda de resíduos minerais misturada com outros 55 milhões de metros cúbicos de água. A catástrofe deixou 19 mortos, a maioria na própria mina e em Bento Rodrigues, que desapareceu do mapa, assim como danos ao longo dos 650 quilômetros na bacia do Rio Doce e a destruição de outras localidades no município de Mariana, no estado de Minas Gerais. O que antes era a casa de Paulo, com dois andares, terraço e que ficava em frente à igreja, hoje é somente uma montanha de lama. Igual, por exemplo, aqui onde nós estamos, eu tinha dois motores elétricos, quase 5 mil cada um. Eles estão aqui debaixo enterrados. Ali, uma plantadeira de trator, está enterrado. Aqui, nesse buraco aqui, foi eu que escavei. Eu achei que esse disco de gade, que eu tinha comprado novo, tinha guardado aqui no canto. Que a hora que eu fosse trocar os discos, estava de reserva aqui. A de Paulo é uma das 158 casas destruídas do total de 180 de uma região que tinha como principal atividade econômica a mina explorada pela Samarco, controlada pela Vale e a australiana BHP Billiton, duas das maiores empresas do setor do mundo. As outras 22 que ficaram de pé são o cemitério de lembranças, com bichos de pelúcia sujos de lama, crucifixos, roupas, cafeteiras, telas de computador, entre outros objetos pessoais. Um ano depois, as vítimas seguem realojadas em sua maioria em Mariana, de aluguel pago pela Samarco e com uma indenização mensal de 1.200 reais. As medidas fazem parte do acordo assinado em março, que estabeleceu o valor de 20 milhões de reais por parte das mineradoras ao longo da próxima década. Outra parte do acordo foi a construção de uma nova Bento Rodrigues em uma área próxima à sua antiga localização. No entanto, a tragédia está longe de terminar. É o que diz Senise Rocha, secretário adjunto do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Foram dezenas de milhões de metros cúbicos, cerca de 50 milhões de metros cúbicos que carrearam e continuam ainda sendo carreados. Nós temos lama descendo ainda, depois de um ano, lama está sendo ainda inserida no rio. Ainda não se tem nenhuma ação de retirada da matéria que está depositada na calha do rio. O que a gente diz agora é que a gente tem que ter bastante receio, bastante cautela em lidar com essa água, porque a gente não tem dimensão de tudo ainda que aconteceu, mesmo depois de um ano. O que aconteceu no Rio Doce não se tem referência no mundo. Por enquanto, ninguém prestou contas perante a Justiça. Embora tenha sido apresentada em outubro, acusações contra 22 pessoas e 4 empresas. Entre elas estão a Vale e a BHP Billiton.